O imposto sobre propriedade de veículos automotores começa a ser pago em abril de 2015. Quem quitar o IPVA em parcela única entre os dias 6 e 17 de abril recebe desconto de 3%. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cotas devem recolher a primeira parcela também no mês de abril, obedecendo os vencimentos de acordo com o final da placa. As demais parcelas vencem nos meses de maio e junho. A Secretaria Estadual da Fazenda enviará correspondência aos contribuintes com os dados do veículo, valores do imposto e boleto bancário. As novas datas de vencimento não valem para veículos zero quilômetros ou que serão transferidos do Estado. Nesses casos, o imposto deve ser pago em até 30 dias após a compra do carro ou na data da transferência. O pagamento pode ser feito via boleto bancário ou nas instituições financeiras credenciadas. Os proprietários também podem pagar o IPVA por meio da guia de recolhimento disponível no site www.fazenda.pr.gov.br a partir do dia 6 de abril. A estimativa é de que o lançamento do IPVA 2015 no Paraná chegue a 2,8 bilhões de reais.